E Bob, eu queria falar que o que a gente fala, tocar o dedo na ferida, ainda acho que a gente vai abordar aqui no programa de uma maneira mais leve. Entrar nesse Instagram, realmente, age estômago, porque ali é a realidade do Icrua. Que bom que o Instagram ainda avisa. A gente vai bater um papo com ela, que é maravilhosa, com quem eu vou fazer uma live agora, muito em breve, só não vou falar o dia, porque a gente tá acertando. É a Verônica. Ela é dona de um Instagram, ela é nossa parceira no Missão da Rádio. O Instagram dela é o Mais Ele Nunca Me Bateu. E eu lembro a primeira vez em que eu citei isso no Missão, que foi porque tinha uma ouvinte, eu tinha visto, entrei na internet e tal, e vi o Instagram dela. E tava encantado, com o bom trabalho, o serviço que ela presta pra ajudar as pessoas. Aí nesse dia e tal, vim aqui pra rádio e fomos fazer o Missão de Rádio. Aí a gente atende uma ligação e a moça contando. Do jeito que ela tava contando, tava demonstrando que o marido dela, o namorado, não lembro o que que era, mas que ia até a porrada. De tudo que ela tava falando, aí uma frase, ela falou assim, mas ele nunca me bateu. E o Mais Ele Nunca Me Bateu é quase uma piada, é uma pegadinha, que é do tipo, é o próximo passo. Então, por favor, seja você que dedica a sua vida pra ajudar outras mulheres, que é tão querida por nós, e pra quem o nosso espaço sempre está de portas abertas. Tamo ligando pra ela já, diretor? Tá ligando. Alô, alô, olha ela. Verônica, a dona da conta que mais ajuda mulheres que eu já vi nesse país. Tudo bem, gata? Tudo bem, gata? Boa noite, Bob. Tudo bem? Tudo bem, Verônica? Boa noite. Muito bem-vinda. Aumenta um pouquinho. Gente, você tá com a cara ótima? Essa é a cara da pessoa que é justa, que faz as coisas boas, que dorme com a cabeça tranquila? Tipo, sem make nenhum, sem nada. Você tá com aquela cara de bonita, feliz. E mesmo vendo esse tanto de coisa barra pesada que você vê, hein, Verônica? Sem terapia, hein? Verônica, me conta uma coisa, de onde você é? Sou de Minas Gerais, governador Valadares. Valadares, terra boa. De bons jornalistas também. Quantos anos você tá agora, Verônica? Hoje eu tô com 38, dia 23 agora, faço 39. 23 agora, você já é virginiana? Virginiana. Por isso que é organizado desse jeito, por isso que aguenta fazer ali na metodologia todo dia conteúdo novo, mas ele nunca me bateu. E ajudar tanta gente. Ó, o seu Instagram já é muito grande, você já pode modificar vidas, mas eu queria que você contasse pra quem tá te pegando pela primeira vez, como que surgiu o Mais Ele Nunca Me Bateu. Então, o Mais Ele Nunca Me Bateu, ele surgiu de uma história da vida da minha irmã. A minha irmã, ela, né, sofreu um relacionamento abusivo durante 11 anos. E quando ela criou, ela criou no intuito de como se fosse um local pra ela desabafar. Então, ela postava os primeiros relatos da página. Se você buscar lá em 2018, são relatos dela mesmo. E aí foi viralizando, a gente teve um reposto de um humorista, que aí a gente foi crescendo e chegou na dimensão que tá hoje. Mas começou a partir dela, e aí em 2021 ela saiu, né, por causa de muito gatilho e tudo. E eu assumi a página e tô na frente hoje. É, você viu um aumento, tipo, exponencial? Foi um negócio que no primeiro dia tinha um, depois foi pra 10, sei. Foi um surgimento avassalador de queixas, sabe? Como que ele foi ficando grande? E o que você sente que ele é pra essas mulheres hoje? Olha, eu acho que antes não era... Sempre existiu, né? Porém, não era muito divulgado. Então, na medida que a gente foi crescendo, a gente tirou só os relatos e começamos a postar as notícias, né? E aí, assim, hoje por dia eu recebo de mil a mil e trezentos directs só de notícias, só de, né, violência contra a mulher. E é muita coisa. Muito. Ô, Verônica, desculpa. Eu, essa semana eu conheci uma delegada, que ela é da Delegacia de Proteção à Mulher. E, inclusive, eu convidei ela pra vir ao programa, né, pra falar desse assunto. Eu tava conversando com ela a respeito, e porque o Brasil é o quinto maior, é, o quinto lugar no mundo em feminicídio. Ela falou, não, isso aí é essa pesquisa. Mas os casos que tem na delegacia é muito maior. Os casos que tem no Brasil são muito maiores. Então, você fica impressionado, né? E você com esse canal aí ajudando, né, de uma certa forma, e as mulheres têm que ficar alertas, não é? Com certeza. Hoje, a gente tem, o nosso trabalho é mais um trabalho de conscientização, né? Então, a gente não deixa de postar as notícias pras pessoas verem que realmente acontecem e acontecem a todo momento. Então, é mais um trabalho de conscientização, né? A gente traz os relatos, né, as vivências, eu tenho a nossa rede de apoio, mas o nosso trabalho maior mesmo é a conscientização, é levar pra essas mulheres todos os tipos de violências, né, e o ciclo da violência. Pois é, eu quero saber disso. Realmente tem aquele famoso uma imagem vale mais que mil palavras, porque é muito bom quando você coloca os vídeos, no sentido de ele promove o constrangimento, a ojeriza que tem que provocar mesmo. Às vezes falando, a pessoa não tem noção o tanto que é agressivo, o nível da maldade, o nível da covardia. E uma coisa que falar é fácil, mas que eu vejo muito no Instagram e o que eu vejo todo dia na vida real também. Todo mundo se dá de bonzinho, vários homens falam, mas que absurdo, que absurdo. Mas a maioria das vezes que a gente vê um problema, nenhum ajuda, né? Eles param, ficam olhando, aliás, muitas vezes até filmam no celular. Eu queria saber de você, como que é que essas mulheres procuram a sua ajuda, como que elas chegam até você ali no Instagram, como te abordam, até pra se tiver alguma assistindo, saber que pode encontrar em você também o Porto Seguro. Então, hoje a gente atende mais pelo direct, né? Aí, como a demanda estava muito grande no Instagram, mas ele nunca me bateu, porque chega muita notícia, então acaba que mistura um pedido de ajuda com uma notícia. E aí a gente criou uma página secundária, que é o Relatos, onde fica mais fácil a gente ter acesso a só os pedidos de ajuda. E aí, então, elas podem acessar pelo Relatos, mas ele nunca me bateu, fica muito mais fácil, né? Chega menos notícia pra gente e relatar pra gente lá pelo Instagram mesmo, pelo direct. Ou lá também a gente disponibiliza o link do e-mail também. A gente pode deixar o link também aqui embaixo do vídeo, na tela, enquanto você está falando disso. E eu já vi muitas vezes você contando que eu já fiquei com vontade de ajudar até financeiramente. Você coloca a situação, ó, essa pessoa está assim agora, não tem mais o que comer, está fugindo de casa, trancou as portas, tirou o homem de casa, temos meia hora pra tirar ela dali. Como é que você lida com isso também, Verônica? Aí, assim, pra mim, tá começando a ficar mais difícil que eu tenho feito muitas chamadas de vídeo com as vítimas. Inclusive, no nosso último post fixado, né, é uma história que me comoveu bastante, eu conversando com a vítima ontem, até chorei bastante, porque ela é uma situação de abuso que ela já vivia desde criança sendo abusada pelo padrasto. E aí, casou, ficou oito anos casada, sofrendo abusos, e eu consegui ontem, né, ajudar ela, e aí hoje ela já me mandou, já que está no local, já seguro, já com o bebezinho dela, já fiz uma outra chamada com ela, vou até postar amanhã. A gente tem o vídeo fixado, né, ainda hoje, né, da chamada de ontem. Então, assim, tem que saber lidar. Mas eu estou, assim, até hoje eu não fui para terapia, mas eu estou começando a pensar aí já, porque realmente é... Tem uns casos que está começando a bater muito, sabe? São histórias que a gente... Não, você tem que fazer isso, é vivo para ajudar os outros. Bombardeada 24 horas por dia só com tragédia? Porque a vida também não é só isso, é porque a sua profissão é ajudar. Aqui você escolheu ainda. Não, e se você quiser, a gente mesmo arruma para ser uns 10 terapeutas. Agora, isso é uma coisa que me deixou curiosa. Antes você ouviu o relato da dificuldade e só postava ele ali, não que seja só, né? E postava ele ali que já modificava muitas vezes a vida inteira da pessoa. Mas agora você está ainda mais eficazmente influindo na vida, desde arrumar dinheiro, arrumar emprego, ir lá, tira a pessoa de um lugar, põe no outro. Você já recebeu alguma ameaça? Porque esses homens são covardes, né? Já. Tanto a ameaça da minha integridade física quanto o processo, quando a gente expõe, né, algum caso aí, ah, eu vou processar de advogado, entrar em contato, ah, se não tirar, meu cliente vai processar e tudo. Mas quando já existe um boletim de ocorrência, já existe, existe outros, outras plataformas que já divulgou, eu não retiro, eu mantenho, continuo lá, mas é todo dia, ameaça é todo dia. Agora, ó, já estou amicíssima do delegado Palumba, nosso brother, vamos puxar ele para o nosso lado e se precisar mais a gente arruma. Não sei quem é, mas a gente acha quem é a delegada Palumba. Deve ter uma semelhante aí para a gente puxar e eu lembro que uma vez que a gente participou do Missão, teve uma advogada que foi te ajudar. Já tem um grupo, assim, de mulheres? Tipo, um advogado, uma isso, igual eu, sempre me coloquei à sua disposição. A gente já tinha, a gente sempre teve, desde 2018, uma rede de apoio que conta com psicólogos, advogados, que são voluntários, né, que eles fazem um atendimento de acolhimento à vítima, por exemplo, essa vítima de ontem que está fixada no Instagram, ela já tem, já está disponibilizado para ela um apoio psicológico, um apoio jurídico, né, para ela conseguir, né, conseguir, né, renovar a vida dela, ela recomeçar e tudo. E a gente tem uma rede de apoio que a gente disponibiliza, né, para essas vítimas, é a assistência social para, né, informar, para conscientizar os seus direitos, tem as advogadas, tem as psicólogas, terapeutas também. Verônica, me conta uma coisa, o que você acha que são as coisas mais incomuns que você vê, as características, assim, dos homens, para as mulheres ficarem mais atentas, uma coisa que é uma virada de chave, uma gota d'água, uma dica, porque deve ter muita gente que está calada assistindo a gente, pensando agora, nossa, isso que eu estou vivendo aqui, será que isso aqui já é violência doméstica? Será que daqui a pouquinho esse cara vai fazer alguma coisa? No senso comum, com tanto caso chegando todo dia, o que você já sacou? Seria como um perfil, né? É, que são os traços de um cara que é desse jeito. É, assim, tirando por base, se a gente pegar a maioria dos relatos ou das denúncias que a gente recebe, é sempre o começo, eles começam a te colocar numa gaiola, né? Tira seus amigos, tira sua família, eles vão tirando a sua rede de apoio, né? Então, quando começa a tirar a sua rede de apoio, você fala, por quê? A minha família não faz nada de ruim para mim, meus amigos não fazem nada de ruim. Então, é sempre, é esse o início, é você ver que está tirando toda a sua rede de apoio. Quando você está sem rede de apoio nenhum, aí já começam os outros tipos de violência, violência psicológica e por aí vai. Então, assim, uma coisa que é muito comum, a primeira coisa é tirar a sua rede de apoio, é quem está ali para te ajudar. Seria, por exemplo, a possessão do parceiro, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ele vai tirando... É, eu e você. É, ele quer as pessoas fora. A gente nunca pode deixar de ter amigo e de ganhar dinheiro. Você acha que são as duas melhores coisas, não é, Verônica? Exatamente. É tipo eu e você. A partir de agora, a minha vida é eu e você, você e eu. Sacou? Eu e você, você e eu. Só que não é nessa alegria, não. Não rola, não rola. Porque os caras não são igual a gente, não, tá? Não. Tem uma em um milhão de uma mulher que também não faça grande coisa ali, que não seja agregadora na vida do cara, mas o cara usa contra. Entendeu? A mulher, realmente, você dá para ela uma casinha, ela faz um lar. Você dá para ela um biscoito, ela faz um banquete. Você dá para ela uma flor, ela faz criar um jardim. O cara, não. É triste falar isso para os homens, mas é verdade. Aliás, não é nem minha opinião, não. É estatística. Agora, Verônica, tem um número, o 180 de telefone, que seria um número para as mulheres recorrerem numa hora de medo, de ameaça, de violência contra a mulher. você tem outras fontes de socorro que você gostaria de contar para a nossa audiência? Tem a rede Maria da Pen Online, o aplicativo Maria da Pen Online, mas eu não sei se ele abrange o Brasil todo já. Eu sei que no Rio de Janeiro, boa parte de São Paulo já está disponibilizável. É 190 e 180 mesmo. Você sente que mudou alguma coisa? Que melhorou? Sinceramente, Lígia, eu acho que está cada vez piorando. Eu acho que a lei Maria da Pen é uma lei muito boa, porém, não funciona. Igual com as todas no Brasil, né? Igual semana passada soltou o cara que matou o pai e a mãe, aí tem pena, boa por causa de bom comportamento. Que bom comportamento? O cara está preso por causa do negócio. Deixa o cara ficar preso 30 anos aqui, não tem nem prisão perpétua. Os caras batem em mulher, a mulher vai lá, conta o negócio da delegacia. Ai, estou morrendo de medo do cara. E não dá em nada. Nunca dá em nada. Para a gente dá medo. Mas chega, chega de ignorância. Parece que o cara não sabe controlar o próprio emocional e não tem o intelectual para acompanhar ou para argumentar que é partir para a porrada. Para ver se cala a boca ou para ameaça, sei lá. Está piorando. E quando a gente pensa na lei do Brasil, o mundo também, também, né? Não está no melhor momento. Mas o que a gente faz? O que você acharia? O que você acha que falta mesmo na lei? Estou falando de verdade, porque a gente é pequenininho, mas se junta, a gente é grande. A gente não pode mudar uma lei. É. Aí que está. Eu acho que, querendo ou não, quando, por exemplo, agora a gente está num momento de política, né? Então, tem muita gente falando eu faço, eu vou fazer pelas mulheres, eu vou fazer, eu vou fazer, mas nunca fazem. É sempre os mesmos discursos, mas nada muda. Então, eu acho que deveria realmente começar a ter mulheres por mulheres, entendeu? Mulheres começarem a apoiar mulheres na política, dar espaço para as mulheres na política, para modificar, para colocar, estreitar essas leis, né? Porque a lei é boa. Se você pegar a Maria da Penha, se você for, comparar com outros países, é maravilhosa. Mas se fosse cumprido tudo o que tem ali. Mas acontece muita coisa, a revitimização da vítima, às vezes o agressor, ele sai da delegacia e ela está a vítima. Então, as... Mas aqui, Verônica, não só as mulheres, no geral, você percebe, percebe, por exemplo, que criminosos, como a Lígia falou agora há pouco, né? Pô, o cara foi assassino e tal, Aqui o cara não tem medo. Não tem, exato. Sabe assim, é o cara, eu ouvi outro dia, não, não, a lei não é cumprida. Quem fala de política aqui. Mas era um negócio, você vai e o cara chega aqui, fura a fila na hora do cinema, é grosseira, é folgado, com a gente, com a mulher. É a certeza da impunidade. Vamos pro... Pega pra Miami, vai pros States, ela é a cidade mais latina dos Estados Unidos. Pousa lá. Quero ver se esse cara tem outro pet de furar a fila, de fazer isso aqui de gracinha. Não tem, não. Porque vai chegar ali o policialzinho, ele vai no mínimo esfriar a cabecinha dele dormindo uma noite no Chilindró, vai tomar uma multa gigantesca, vai passar uma vergonha, vai ter um monte de coisa que vai... A primeira coisa, vai saber, ó, esse aqui não se controla, esse eu tô... Enfim. Aqui, o que que acontece? Nada. Você tem medo? Não, mas... Falando, você nem faz nada de... Eu não temo. É você mesmo. Sabe assim, as pessoas têm medo. É a certeza da impunidade. Da impunidade. Então, se fosse pra gente pensar no senso comum, vamos pensar que o que falta é a lei ser levada a sério, né? É, ser mais estreita, é realmente funcionar. É o cara ser preso e não ser saída da delegacia antes da vítima. E a mulher latina gostar de homem de verdade, né? Homem bom? Homem bonzinho? Eu ouvi... Eu ouvi... É... Dessa última vítima que a gente ajudou a sair do local, que ela foi... Uma delegada atendeu ela e pediu pra ela retirar a queixa porque ela não tinha condição de se manter. Isso foi mulher. A delegada pediu pra ela tirar a queixa? Pra ela retirar a queixa porque se ele fosse preso, como que ela ia viver com o filho? Aí, assim, eu não sei... É ela me contando, né? Não sei se é... De fato é, Mas deve ser e as pessoas estão cansadas em vez de pensar que mais forte a gente resolve. Sabe? O delegado tinha falado você manda esse cara um pouquinho nos infernos a gente se junta e arruma comida e arruma isso. Mas eu até entendo o cansaço das pessoas e tal. A gente tem que achar uma solução e nós mulheres nos apoiarmos. Você quando foi montar, Verônica, mas ele nunca me bateu você imaginou que ele ia ficar do tamanho que ele tá? É, na verdade foi a minha irmã, né? Eu imagino que não porque como eu falei ela começou na época ela morava em Patinga e aí começou uma coisinha ali local. A gente teve, assim, a sorte de uma humorista que eu não me lembro hoje o nome dela que era bem conhecida e divulgou, né? Um relato dela e aí viralizou. Então eu acho que nem ela pensava, né? Nessa proporção que tomou hoje. Como que eu te achei? Ó, eu quero deixar aqui só pelo tempo do Missão do YouTube porque vale a pena a gente fazer uma roda nossa mesmo. Isso aqui é podcast pra gente ficar três horas falando. É um assunto muito profundo. Não dá, né? É até quase uma bobagem pegar ele superficial. Mas o seu lugar é o Missão já não é a sua primeira vez aqui. A gente quer te agradecer. Sabe assim? Que Deus abençoe a sua vida, viu, Verônica? Que você tenha saúde, muito dinheiro e só alegria e vida muito longa porque você põe a massa. Você é a gente que faz. Amém. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar com vocês aí e me disponibilizo sempre que convidar. Estou à disposição de vocês. Temos nossa live, hein? Semana que vem. A gente fala que está no início. E outra coisa, eu estou com 127 restrições no Instagram não podendo abrir live por conta dos conteúdos. e aí eu vou tentar abrir pelos relatos. Se der certo. Qualquer coisa a gente faz alguma graça, tenta alguma coisa, mas é bom saber disso porque a gente faz campanha e fala Instagram protejam as mulheres e cria hashtag certa. Como assim? Vai boicotar, né? É, boicotar porque tá... Mas às vezes é o algoritmo. Não vamos falar. Instagram não é um cara de barba que tá com a perna sentada falando não bota isso aí. Sabe se lá a gente vai e corrige em vez de se lamentar, entendeu? É isso. Não é não, Verônica? Com certeza. Então obrigado mais uma vez, Verônica. Estamos à disposição e sabemos que você também está à disposição sempre que precisarmos. Sempre que todas as mulheres precisarem dela. Também tem aí o link do Instagram e obrigado mais uma vez. Um grande beijo. Um beijo pra vocês e eu agradeço também. Gratidão. Beijo, meu amor. Adiós.